Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa, mais uma vez, pronto para te ajudar. Iremos resolver uma questãozinha de matemática que uma das pessoas que acessa o nosso canal nos enviou, tá bom? A Thaisa, ela nos enviou essa questãozinha que aparece na tela, creio eu que ela seja de Brasília ou Goiás, tá certo? E você pode fazer como ela, nos enviar questões, você pode tanto nos mandar para o nosso perfil do Instagram, quanto para esse WhatsApp aqui, tá certo? Lá embaixo, você pode nos enviar questões, tá certo? Conto com você, beleza? Então, meu povo, vamos que vamos, após a vinheta, vamos resolver essa questão para você aqui no nosso canal. Bora lá? Lembra também você, deixa aquele like, inscreva-se no nosso canal, curta, comenta, compartilha, venha desfrutar aqui conosco, nosso conteúdo e aprendizado de matemática, certo? Bora lá. O preço de determinado produto sofreu um desconto de 5% e dois dias depois obteve um aumento de 7%. Se o funcionário do financeiro, da empresa, precisa descrever o que aconteceu com o preço do produto, mas utilizando um único percentual, podemos afirmar que esse único percentual deve ser D. Olha só, e vamos imaginar que o valor C fosse 100, né? Eu vou usar a fórmula dos aumentos, ó, preço, né? Aumentos excessivos. O preço, o que é que você faz? No caso, como foi desconto? 1 menos i, vezes 1 mais i, tá certo? Você vai usar esse procedimento, ó, essa formulazinha. Estou colocando 100 para ficar fácil a nossa vida. Então, vamos lá. Primeiro foi o desconto, então foi 1 menos 5%. Tem que ser da ordem, tá bom? Que vai multiplicar o quê, professor? O aumento, 1 mais 7%. Fechou aqui, né? Então, 100 vezes... Ah, dá onde é o 100, professor? Eu coloquei para afastar o nosso cálculo, tá bom? 1 menos 5% é 0,05 vezes. 1 mais 0,077, né? Tá certo? Então, quanto é 1 menos 0,05? Imagine, 1 real menos 5 centavos. 1 menos 0,05, você vai ter o quê? 0,95. Então, você tem 100 vezes 0,95. Que multiplica ainda, professor. Aqui fica fácil, ó. Só mostra somar. 1 real mais 7 centavos. 1,07. Então, você vai ter 100 vezes 0,95 vezes 1,07. Você vai ter o quanto aí, ó? Vai ter justamente, ó, 100 que multiplica 1,0165. Certo? Quando eu multiplico isso por 100? Quando eu multiplicar isso por 100, ó. O que é que vai acontecer? Quando você multiplica por 100. Você vai ter o quê? 101,65. 101,65, tá bom? O que é que foi que aconteceu? Isso aqui é o valor que sofreu, provavelmente, um aumento. Ultrapassou de 100. Então, quanto é que foi esse aumento real? Você vai fazer 101,65 menos 100. Quando você fizer essa subtração, você vai ter 1,65% do aumento. Então, qual foi o item? Item D. Deu certo, tá bom, Thaís? É uma questão resolvida para você aqui no nosso canal. Questão interessantíssima do Cefete, né? Lá de Minas Gerais, tá certo? Vai ter concurso lá para professor docente, né? É uma questão respondida para você brevemente. Tem a outra questão também que você mandou. Nós vamos resolver aqui no canal, tá certo? Ok? Obrigado pela sua participação. Segue a gente nas redes sociais. Ó, tá aqui elas. Que é sucesso. Muito obrigado. Assista aqui aos nossos vídeos, tá bom? Participe também do nosso grupo do Telegram. Tem conteúdos lá para você, beleza? Um abraço. Valeu. Olha só o nosso videozinho aqui final. E até a próxima. Tchau, tchau.